Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal. Nós estamos falando agora sobre padrões de reversão baixista. Tem alguns vídeos aqui no canal sobre padrões de reversão, sobre padrões de reversão baixista. Dá uma maratonada aí nos vídeos para você se interar sobre todos os assuntos. Agora nós estamos falando sobre padrão de reversão baixista. E eu quero mostrar para vocês, para você também, no caso, alguns padrões que existem em relação aos padrões de relação no trade, é claro, baixista. Então nós vamos para o primeiro, conhecido como o arame de baixa. Ele é formado por dois candles, sendo o anterior um de alta e o segundo candle de baixa. Não necessariamente, ele apenas tem que ser um candle de indecisão. Por que candle de indecisão? Porque o movimento do gráfico está na tendência de alta. Chegando em uma resistência, ele começa a mostrar uma indecisão. Então, o segundo candle do arame de baixa, ele tem que ser um candle de indecisão. Geralmente, é um padrão não tão assertivo, porque justamente ele mostra essa indecisão. E essa indecisão requer um cuidado na hora das operações. Um outro padrão de reversão de baixa é o engolfo de baixa. Eu quero lembrar para vocês que todos esses padrões acontecem quando estão próximo à zona de impacto, chamado resistência. Visualize ele sempre na resistência. Então, o engolfo de baixa é um padrão que ocorre no final dessa tendência. A primeira vela tem um pequeno corpo verde e é envolvido por uma longa vela vermelha. Significa um pico ou uma desaceleração do movimento dos preços. E é um sinal que cria um eminente reviravolta no mercado. Quanto menor for a segunda vela, mais significativa é a tendência. E provavelmente ela vai reverter. Uma outra padrão que acontece muito é a chamada nuvem negra, ou a cobertura de nuvens negras. É um padrão de castiçal de cobertura de nuvens escuras que indica uma reversão baixa. Uma nuvem negra sobre o otimismo no dia anterior. No caso aqui, quando nós falamos de um tempo gráfico de uma hora, de um dia. É composto por dois castiçais, um castiçal vermelho que se abre acima do corpo verde anterior e fecha abaixo do ponto médio do candle. Isso indica que os ursos assumem a ascensão empurrando o preço acentuadamente para baixo. Se as mechas das velas forem curtas, isso significa que a tendência de baixa é extremamente decisiva. As mechas que eu digo é a sombra, para você se situar. Um outro padrão que sempre acontece é o padrão conhecido como enforcado, ou também homem pendurado, que na verdade é o martelo, mas de forma na parte da resistência, na zona de impacto da resistência. O homem enforcado é equivalente abaixo de um martelo. Ele tem a mesma forma, mas se forma no final de uma tendência de alta. Isso indica que houve uma venda significativa durante este momento, mas que os compradores puderam aumentar o preço novamente. A grande venda é vista como uma indicação de que os touros estão perdendo o controle do mercado. E aí há o momento que os ursos vão tomar conta do mercado e reverter a situação. Um outro padrão também de reversão baixista muito conhecido, que acontece em tempos maiores, é o padrão dos três soldados de baixa. Cada sessão é aberta num preço semelhante à oposição anterior, mas as pressões de venda aumentam e diminuem a cada abertura e fechamento do candle. Os trades interpretam esses padrões como o início de uma tendência de baixa, já que os vendedores superaram os compradores durante três momentos anteriores de negociação sucessivamente. Então, isso acontece quando nós vemos uma resistência e os ursos começam a empurrar o preço para baixo. A estrela cadente, ou também estrela da tarde, é formato de uma vela curta, imprensada entre duas velas longas, sendo verde e uma vermelha. Claro, indica a reversão de uma tendência de alta e é particularmente forte quando o terceiro castiçal apaga os ganhos da primeira vela. E outra aqui, padrão de reversão baixista, é o Doji, chamado Doji, que para mim é um padrão de reversão de indecisão. Mas quando o padrão subsequente ou a vela subsequente é uma vela de baixa, uma vela vermelha, e essa vela mostra força e força dos ursos jogando a posição para baixo, há então aí uma reversão. Lembrando sempre que isso ocorre na resistência. Nunca esqueça, na resistência do movimento. Tá bom? Deixe o seu dedo aí, deixe o seu like, ative o sininho, deixe o seu comentário, e nós nos veremos em breve. Até a próxima! Tchau, tchau!